Foi pra senhora. Eu sei. Foi pra senhora, pra senhora que a fez isso. Eu sei, eu sei, eu sei, Sassá. Mas então, olha, mas fica comigo, não vai embora. Não, vai de jeito nenhum, fica comigo. Me ajuda, eu vou precisar que a senhora me ajude, porque eu tenho certeza que agora vem um chumbo tão grosso pra cima de mim. Mas eu vou ficar com você pro que der e vier. O que que tá acontecendo? Eu não sei, tá acontecendo uma coisa tão bonita. Eu não sei. Tem tanta coisa pra te falar? Não. Tanta coisa, Sassá, tanta coisa. Não, não fala, deixa, não precisa falar nada, não fala nada, não. Não fala nada, só fica, fica aqui comigo, ó, comigo. Fica com a gente, fica com essa cidade, nós precisamos tanto da senhora, fica. Fica aqui. Fica. Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cada baré, de duas flores. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com o mar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com o mar. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com o mar. Você acha um pescador que tem uma revolução social lá? É mesmo? Eu acho divertido. Ah, você acha divertido? E não é? Mas vem cá, o que que tem essa prefeitura com vocês, hein? Todo mundo tão interessado, vovô, você, tanta gente. Dólar. Como assim? O preço da laranja tá lá em cima. Bateu todos os recordes na bolsa de Nova York. Você já imaginou o dinheiro que vai correr na cidade de Tangará? Ah, entendi. Claro. Uma safra sensacional. A minha fábrica tá lá em Tangará? As fazendas do seu avô? Nunca correu tanto dinheiro em Tangará? Nunca, nunca, nunca. Você acha que nós vamos deixar isso nas mãos dos nossos adversários? Eu mandei chamar a Daniela pra fazer companhia a você enquanto eu vou lá pra Tangará. Boa tarde. Boa tarde. Você vai fazer companhia a Bárbara dois ou três dias. Até que eu vou... Ah, meu amor. Olha aqui. Eu volto assim que eu puder. Mas enquanto isso, ela faz companhia a você. Até que eu acalme lá aquela convulsão social. O pânico das pessoas. Adiós. Adiós. Amém.